É a Red Week da Cialuz Illuminato Design. Descontos de até 70% de desconto. Gente, olha esses lustres maravilhosos. Este, por exemplo, em cristal, com esse bronze maravilhoso, pela metade do preço, 50% de desconto. O preço de etiqueta dele era R$ 10.660, com 50% de desconto, vai sair por R$ 5.300. Mas olha esse lustre, gente. Isso aqui deixa qualquer ambiente maravilhoso, sofisticado, mas a gente não fica por aqui. Tem mais, vem comigo. Gente, olha esse pendente maravilhoso, moderno, lindo pela metade do preço. Com 50% de desconto, ele vai sair por R$ 3.022. E isso você ainda pode parcelar. É a grande Red Week da Cialuz Illuminato Design. até o dia 30 de abril. Então, corre pra cá, que a loja toda com desconto de até 70% de desconto. Em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 866. E aí? E aí? E aí? Obrigado.